Emei Alberto de Oliveira apresenta Jogo da Imitação Olá famílias, esperamos que estejam todos bem. Hoje vamos fazer uma brincadeira para a gente se mexer e esticar o corpo. E então, vamos lá? A brincadeira é de imitação. Você vai precisar reproduzir a imagem que aparecer. Chame sua família para brincar junto. Vamos começar? A brincadeira é de imitação. E então, gostaram da brincadeira? Agora vamos relaxar. Alongue bem os braços, como se fosse tocar o céu. Depois leve as mãos até a pontinha dos pés. Pronto? Respire e beba um pouco d'água. Ah, e não se esqueça de registrar a brincadeira. Pode ser fazendo um desenho, tirando uma foto ou como preferir. Até a próxima e boa diversão!